Aplausos 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 país não se abriu. Se você ver na Europa, então, 10-12 é um grande independente país, que no país não se abriu. Todos os pães se abriu. E assim a questão é a Hindustan. E a Hindustan em um ato se lhe a questão daquitada, e a questão daquitada, em boração, em boração, em boração, em boração, em boração, em boração, os dois aí o o o o o que o que o que o que o que o que o Inscreva-se 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 E pedagógrafo prestar com os dias o que é o pão que outros things que acontecem na data em casa oculta em de Tibbat, de Nepal, de Imachal, de Uttarakhand. Se você ver com a catch material, de Zammu Kasmir, de todas as ruas, e as ruas, as ruas, Argyana, Delhi, Rajasthana, todos os randos. Agora, isso é uma questão de novo, que nós não nos randos não nos randos. Mas você, onde você está? O que você está ? Aqui é pra lá. A coroa, o avar, o avar, o avar é até também. Então, a primeira vez, o nosso país, a sua vida é sozido, o que as ruas não estão, se dando a lei, o que eles estão fazendo, que o povo, as ruas. Ah, topou que está que, E aí por isso que o governo do Supremo court que adesco não tem o que não é que o 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 Com licorão sobre os três pares de ouroства. Agora, ele deve colocar no acima. Mas não é indústível. Isso é um acima de ouro de ouro. Não precisa incluir o acima de ouro. E aí se destina por aqui nas da guerra se destina se destina você se destina a minha a é A a a a a a a a E aí O que é isso? Ohины e hoje o o o o D o o o o Zora Lives Hemos Vários 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 Pan Vários 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 o que é o que é o que é? Então, aos anos atrás, eles precisam chamar uma outra 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 outra. Isso precisa ter uma outra 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 outra. O que é a realizar sua operação? Por quê? Como nós, a única fim! A maneira que os Estados Unidos... Não tem um acordo com este, porque a parte, a lista não tem um estado, não tem um começo sem endulis. Ser declarado a posteriori para a parliamento. E eles precisam chegar de isso. Para vender, não nos as ações, não hype. a crise para que não o que para para ficar com o problema de descanso de descanso cá para ficar com o que está em casa do que ele não está em casa com o que ele pode ficar com que ele não está em casa de de um dia sem tópico e eu vou falar com isso que é isso que ele está em casa e eu não estou pensando que eu estou falando que já estou dizendo que eu estou pensando em a 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